Bom pessoal, nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre alguns serviços que nós precisamos dele no dia a dia da oficina mecânica, que não é bem sobre oficina mecânica, mas que é melhor a gente terceirizar eles do que prestar na nossa oficina. Bom, como vocês já sabem, vocês trabalham com isso no dia a dia, vocês sabem que nem sempre a oficina mecânica resolve tudo. Em alguns casos a gente precisa de terceiros, como em vários exemplos, mas eu posso citar aqui sobre retífica, pessoas técnicas em módulo de injeção eletrônica. Profissionais que mexam com ar-condicionado, caso você não preste serviço na sua oficina. Até alta elétrica, se você também não tem uma eletricista na sua oficina, a gente precisa desse serviço. Mas eu queria falar com vocês aqui sobre quando vale a pena terceirizar esse serviço. Bom, alguns serviços, como eu já citei, não vale nem a pena você ter porque é muito caro a aquisição de ferramentas para trabalhar com isso, como por exemplo, uma retífica. Não vale a pena você comprar um torno mecânico ou uma máquina de plana, que são máquinas muito caras, de 70, 80 mil reais, que primeiro você não tem tanto espaço na sua oficina para colocar ela, porque é muito espaço, coisa que você consegue colocar dois elevadores e produzir bem mais dinheiro do que fazer serviço de retífica. E também você precisa de um modelo mais especializado, que vai fazer basicamente só aquilo lá e você vai ter que pagar o salário de uma pessoa para fazer aquilo e ele não vai conseguir ajudar na parte mecânica da sua oficina. Então, esse serviço é bem melhor você terceirizar ele, até porque também em questão de garantia você fica licente, você é a garantia da retífica, a não ser que você passe a retífica para o seu cliente e você terceirizando, que também vale a pena porque você pode ganhar um percentual acima da retífica, até conseguir você a fazer isso, você procurar uma retífica de qualidade, que lhe dê garantia, você negocia um desconto com ele e passa o valor cheiro para o seu cliente e ganha esse valor, esse percentual, porque a oficina aumenta a lucratividade da sua oficina e seu cliente vai ter acomodado em você resolver tudo e você sabe que a procedência da retífica foi boa, onde foi feito, melhor do que você entregar seu cliente e levar para uma retífica qualquer, fazer um serviço barato e ruim e você ter que dar garantia depois de dar mão de obra e ter que ficar retirando e tirando o cabeçote, porque o serviço de retífica foi ruim, nesse caso eu já consigo você terceirizar sim, mas alguns outros serviços como autoelétrica, se você tiver algum profissional que mexa com essa parte e já resolva esses problemas, então é bom você adquirir algumas ferramentas, poucas ferramentas se você não tiver essa parte elétrica, com poucas ferramentas se o funcionário que tem conhecimento já consegue resolver os problemas de elétrica para você, ar-condicionado, ele tem algumas ferramentas especiais, mas se você tiver uma demanda muito grande e um funcionário que resolva isso ou você mesmo tem conhecimento já, você já trabalha em algum canto, só não tem as ferramentas ainda, eu aconselho você adquirir algumas aos poucos e prestar esse serviço ao seu cliente. O módulo de injeção, você prepara o módulo de injeção, já é uma modelo muito especializada e muito lucrativa, seria ideal se você quiser trabalhar com isso, você mesmo pagar esse custo para você mesmo, porque se você pagar para um funcionário seu, é muito perigoso depois ele sair e trabalhar para ele mesmo e você perder esse investimento, então caso você queira trabalhar com isso, faça o custo, você mesmo faça esses procedimentos, porque o custo é caro, as ferramentas dele são caras também e seu mecânico, você pode pagar para um mecânico o seu fazer e ele depois sair da sua empresa e você perder esse investimento, então, mas caso você não queira fazer, você pode procurar alguém que faça e terceirizar o mesmo módulo de arredir, você pega um desconto, ele lhe dá um percentual de desconto e você repassa para o seu cliente seu desconto ganhando esse spread, então fazendo isso você aumenta a sua lucratividade e você consegue achar um serviço mais completo com seus clientes, deixando bem, agora também é bom deixar bem claro para o seu cliente que esse serviço vai ser terceirizado, mas com profissionais que você confia, esses foram alguns exemplos que eu dei, mas você tem vários outros serviçozinhos dentro do ramo da mecânica que você pode fazer desse jeito, então, você vê o que é o melhor para a sua empresa, qual a forma melhor de trabalhar, se você vai fazer terceirizado, se você vai adquirir algumas ferramentas para trabalhar com isso, ou se você manda seu cliente diretamente para fazer com esses profissionais, então era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje, se você estiver no Youtube, se inscreve no canal e deixa um curtir, ativa o sininho também para receber novas dicas, se estiver no Instagram, dá um curtir e salva também essa dica para mais para frente, caso você queira consultar, fica mais fácil de você chegar até esse vídeo, então também te desafio a assistir 10 vídeos meus por dia, um a cada dia, são vídeos curtos, se você não perde muito tempo para assistir, 8 minutos no máximo, e aplicar na sua oficina no dia a dia e ver o resultado que vai dar e vim aqui nos comentários me falar o que foi que mudou na sua oficina depois de aplicar minhas dicas. E aí